E o senhor não vai ficar seco sem o óculos de sol, não? Segue-nos! Eu vou ficar seco-nos! Não fica pra lá e pra cá, não, pô! Tá! 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 Enquanto não tá gravando, eu tomo um cafezinho. Tá gravando. Um homem o quê? Homem geografo é o quê? Esqueci o cara. Que leva as coisas assim. Não se preocupe, não. Rapaz, tu tá muito charmosão assim, sabe? Um homem o quê, coronel? Um homem o quê? Essas suas... Essas suas o quê? Conversa. Tá, vai, pode ir. Para de fora da casa. Deixa eu gravar aqui. Vai! Oxi! Né rua? É rocha, coroné?